Vimos como criar uma conexão usando o socket no Python, agora vamos também tirar proveito como é que o socket comporta-se ou como é que ele inicia uma conexão e criarmos um pequeno port scan. Não vamos criar um port scan muito profissional, ou melhor, profissional, mas vamos entender o conceito por detrás de um port scan ou do funcionamento de um port scan. Vamos criar um código um pouco mais complexo em relação ao que já viemos fazendo com o Python. Com isso não vamos trabalhar com o nosso editor de texto, que estamos a usar padrão, vamos instalar um editor mais apropriado para a gestão de códigos muito mais longos, porque sempre devem ter em mente isso. Usar editor de texto como Notpads, Deedit, Nano, V, são editores são usados quando pretendemos criar códigos muito curtos. Quando vamos trabalhar com códigos mais longos, torna-se difícil nós trabalharmos com editores de texto que não ajudam muito mesmo a nível de formatação, de extinção de cores, quando vamos usar palavras reservadas e etc. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou instalar um editor de texto da minha preferência, que eu gosto de trabalhar mais com VSTUDIO. Há quem pode trabalhar com subliner, test, quem pode usar uma sua preferência, quem pode usar, quem se quiser pode usar o PyCharm. Então são muitos editores de texto muito bons que nos ajudam a trabalhar com códigos mais complexos. Eu vou abrir o Mozilla Firefox, vou fazer o download e a instalação do VSTUDIO. Certo? Também vamos aproveitar e ver como é que podemos instalar o VS Code. O VS Code foi desenvolvido pela Microsoft como open source do Visual Studio. Ele corre tanto no Linux, Mac e Windows. Então o propósito da Microsoft foi criar uma aplicação multiplantaforma, a qual pode ajudar os produtores a atingirem os seus objetivos. Então vamos instalar o VS Code. Linux. Podemos aqui. Podemos usar este. Vamos colocar download. Certo? Certo. Ok. Vamos aqui. Download. Muitos têm preferências no uso de editores de textos para desenvolvimento de códigos ou para programação. Então sintam-se sempre à vontade para trabalhar com editor de texto que vos deixar mais confortável. Eu me sinto mais confortável em trabalhar com o VS Code como trabalho nele em diversas outras atividades. Então nossa arquitetura do Linux é .deb. Não tivemos a oportunidade de ver quando estamos a fazer a instalação e remoção de pacotes na seção do Linux. Vamos aprender agora como instalar pacotes offline no Linux. Vamos fazer download do .deb, certo? Usem .deb. Quem quiser pode usar .tar, extrair. Mas vamos usar o pacotes do pacotes .deb, porque são mais simples de instalação. Nós vamos usar uma ferramenta no Linux que vai nos ajudar a descompactar e a fazer a instalação. Isto pode levar algum tempinho para fazer o download. Assim que o download tiver terminado, nós vamos fazer a instalação. Então para fazer a instalação do pacotes .deb é muito simples, é só fechar estes códigos que já não precisamos mais. Vamos abrir aqui uma outra sessão, certo? Vamos navegar para o nosso diretor download, que é onde está o nosso pacote .deb. Então este é o setup do Visual Studio Code. O que nós temos aqui é um pacote .deb. Todos os pacotes .deb são destinados para o Debian, certo? Então como o local Linux é um local Linux é uma distro que foi desenvolvida sobre o kernel do Debian, então ele aceita fazer a instalação dos pacotes .deb. Então para fazer a instalação dos pacotes .deb é muito simples, usamos a ferramenta dpkg, usamos o switch menos .deb.deb é o dash , que significa install e de seguida o nome da aplicação que pretendemos fazer a instalação. Neste caso a instalação .deb. que é arquitetura e clicamos enter ou como sempre esqueci de indicar o privilégio vamos só colocar aqui sudo e vamos clicar enter vamos colocar a nossa password este é um hábito que eu já tenho do Kali eu uso o Kali que eu uso eu uso como root mas só para não mudar a minha configuração estar a usar como root também vocês vão ganhar o hábito sempre trabalhar com menos privilégios e quando precisarem de fazer algo que necessita ou requer de privilégios de administrador então vocês dão os privilégios necessários e sempre muito mais por causa de questões também de segurança então ele vai descompactar o pacote.deb e vai fazer a instalação de seguida vamos ter o nosso VS Studio Code preparado para ser usado após a finalização o que nós vamos ver é a existência basta procurarmos pelo VS Code aqui nós temos o nosso Visual Studio Code podemos clicar uma vez no Visual Studio Code para podermos usá-lo então vocês depois podem pesquisar mais sobre algumas extensões que vocês podem usar ao Visual Studio Studio Code para poderem trabalhar com outras linguagens de programação como por exemplo temos aqui tem suporte para JavaScript, Python, PHP, Azure, Docker e mais então vocês podem ter mais informações de como que vocês vão trabalhar com o Visual Studio Code para poder trabalhar com o Visual Studio Code para poder trabalhar com editores de códigos como Visual Studio, PyCharm eles vos dão a possibilidade de criarmos um workspace uma área de trabalho onde podemos ter lá vários 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 ficheiros na qual nós podemos ir trabalhando com os seus códigos fontes então nós vamos abrir aqui uma pasta certo que é o diretor onde nós estávamos a trabalhar está no desktop onde temos os nossos códigos já criados nós temos aqui Python certo e clicamos ok o que ele vai fazer ele vai trazer todos aqueles códigos que nós criamos para o nosso para o nosso Visual Studio então aqui se nós quisermos podemos avaliar cada código que nós que nós vimos e acessivamente não conseguem ver que ele aqui nos diz que Python extension is recommended for this type of file o que nós vamos fazer vamos instalar uma extensão do Python e é necessário para podermos trabalhar com o Visual Studio Code muitas das vezes a extensão do Python a vantagem que vai trazer para o que nós estamos a fazer não haveria nenhuma diferença porquê porque nós não vamos não iríamos compilar ou não iríamos interpretar o interpretar ou correr o nosso script usando o VS Code iríamos usar ele via linha de comando ou via terminal então para aquele que quiser executar o seu script usando o o Visual Studio Code que é aqui onde temos o terminal depois temos RunTask ou NewTerminal ele vem inicia uma terminal aqui em baixo e dá a possibilidade de executar o seu código a medida que vai programar então vai ter o teu output aqui em baixo sem a necessidade de sempre que ter que dar permissões de executável estar lá a pedir executável e tudo ele sempre vai executando o seu o seu script aqui em baixo então vai ter o resultado a medida que vai modificando tem o resultado vai modificando vai correndo o seu script e então vai conseguir sucessivamente enquanto a extensão vai instalando nós vamos criar vamos inicializar vamos criar um novo o novo file certo vamos criar aqui new file antes de executar vamos salvar o nosso file neste diretório e vamos dar o nome de o que é simbol o porto scan ponto pai é necessário sempre indicarmos a extensão ok como sempre fazemos o porto ponto pai eu vou aumentar um só um bocadinho aqui a nossa resolução então vai ficar mais visível e aqui vamos nós então o que é que nós vamos fazer basicamente a medida que eu vou criando os códigos eu vou inserindo eu vou procurando explicar passo a passo o que que nós estamos a fazer com o nosso código e qual será o resultado de cada de cada linha sempre não vamos esquecer que devemos indicar o interpretador certo din python então o que é que nós vamos importar o que é que nós vamos importar o que é que nós vamos importar como tínhamos feito o socket certo dessa vez nós vamos importar também uma outra biblioteca ou um outro módulo que é chamado de SIS eu depois vou explicar onde que nós vamos usar o SIS o SIS ele nos permite executar alguns comandos do sistema qual nos permitem se criar ou eliminar fechar programa e etc certo então o que que nós vamos fazer agora vamos criar variáveis que vão nos ajudar durante o nosso programa como uma das variáveis é a rost rost é a variável que vai receber o endereço IP ou diremos colocar o endereço IP manualmente mas não vamos colocar o endereço IP vamos pedir com que o utilizador quando ele for executar o nosso nosso script ele seja pedido para inserir o endereço IP então vamos usar o o input certo então input vamos dar vamos indicar uma mensagem vamos dizer insira o o o IP e aqui ele vai ficar a espera do endereço IP então o que que nós estamos a dizer com a função input a função input ela permite com que deixa eu só fechar isto a função input ela faz com que o utilizador vai fazer um pop-up desta mensagem certo e vai vai pedir com que o utilizador insira o IP neste caso o endereço que ele quer que faça o o port scan então depois de receber o endereço IP é necessário ele fazer um tratamento desse mesmo endereço IP nós vamos fazer um tratamento muito básico não era necessário ou melhor não é obrigatório fazer esse tratamento porque ele poderia levar no endereço IP e logo fazer o scan mas nós já vimos que em algum momento o utilizador pode indicar por exemplo o nome da máquina em vez de indicar o endereço IP então o que que nós vamos fazer vamos inserir uma função que vai nos pedir vai vai nos permitir levar no endereço IP e ou melhor se for um endereço IP como 192 168 ele não vai fazer o name resolution mas imaginemos que o utilizador indique por exemplo google.com então google.com é o nome do associado ao endereço IP então o que que ele vai fazer vai fazer vai fazer a tradução desse nome e armazenar uma variável o endereço IP então aí teríamos uma outra variável que é chamada airhost IP então esta variável airhost IP vamos usar uma função no módulo socket certo a função no módulo socket essa chama-se gethost certo a gethost gethost by name que que ele faz ele vai receber um nome certo pode ser o nome e ele vai fazer o que a resolução então se o user inserir o host aqui através do nome então ele vai fazer o tratamento caso contrário se não se for o endereço IP ele vai armazenar assim como ele recebeu então o que que nós vamos dizer aqui que ele vai fazer o tratamento vai fazer o tratamento daqui do valor que estiver aqui no airhost então dando continuidade ao nosso código outra variável que nós vamos criar é o airports o que que nós vamos armazenar no airports vamos armazenar uma lista no airports com portas que nós pretendemos fazer scan nós poderíamos criar um range dentro da nossa vamos criar uma estrutura uma estrutura for um loop for nós podemos indicar um range de 1 ou de 50 até a um limite de portas que nós queremos fazer scan mas a desvantagem de nós fazermos isso o código que nós estamos a criar ele não está capacitado para criar processos paralelos logo o processo o port scan ele vai se tornar muito mais lento quero mostrar como criarmos um port scan que é eficaz quando nós sabemos quais são as portas que nós queremos vamos fazer o scan no nosso possível target vamos indicar algumas portas que eu tenho como target da minha máquina vulnerável que temos a porta 22 a porta 80 a porta 111 temos também a porta 139 a porta 443 como a porta também 32768 RPC então essas são as portas que eu coloquei vocês poderiam ter colocado algumas outras portas que saibam que saibam que são portas comuns vamos supor se tivéssemos a falar de um roteador portas comuns que encontramos no roteador um default gateway que está nos a prover acesso à internet a porta 80 para a consola da gestão pode ter também a porta 53 por causa do DNS a porta 22 alguns roteadores tem permitem acesso ao SSH para fazer a manutenção então essas são portas que nós sabemos que são encontradas em dispositivos de gestão dentro da nossa dentro da nossa rede então o que nós vamos fazer agora vamos iniciar para a primeira interação vamos criar um pequeno banner vamos ver como criar um pequeno banner que vai permitir com que o nosso código ou nosso output fique mais interativo vamos imprimir uma sequência sequência de anda 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 lines certo vamos dizer para multiplicar este output por 50 o que que ele vai fazer quando ele for executar esta linha certo este output ele vai 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 imprimir 50 vezes certo então o que vamos fazer novamente vamos repetir a mesma sequência certo e vamos voltar a fazer uma outra impressão que é grint vamos dizer para ele imprimir um banner informativo onde ele vai dizer ao utilizador por favor certo por favor espere scanning em progresso certo então aqui nós vamos dizer que o nosso utilizador por favor espere scanning em progresso então nós aqui podemos colocar alguns pontinhos e depois imprimir alguns pontinhos e depois imprimirmos o endereço ip na qual está sendo feito está sendo feito o scan como é que nós faríamos isso vamos levar a variável que armazena o endereço ip certo qual é essa variável é o r host ip mas lembrámonos e se nós formos aguardar simplesmente assim como está nós vamos ter um erro aqui vamos ter um erro porquê porque nós aqui estamos imprimir uma string e aqui estaremos a receber uma um valor inteiro certo o que que nós deveríamos fazer devemos converter certo este 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 valor namba para uma string nós vamos usar o que vamos usar o método str certo então o que que ele fez ele converteu o ip a ip r host a a funcionalidade de uma de uma string e depois vamos voltar a imprimir novamente esta linha para ficar um banner mais bonito se nós quiséssemos poderíamos escolher esse código e ver esta linha a ser executada mas agora vamos proceder como disse vamos criar um código mais complexo e de uma vez nós vamos usar um conceito que não vimos até agora que é o conceito de try o que que o try and accept fazem nós vamos criar uma instrução ou uma estrutura na qual vai estar dentro de uma condição que condição que condição é essa ele vai tentar executar o nosso código onde tem a nossa instrução principal caso de algum erro ele vai fazer o tratamento desse erro certo depois nós vamos colocar o try e o accept para nós podermos entender como é que essa funcionalidade estará então como é que será o nosso código principal o nosso código principal será um simples loop for certo o que que nós vamos dizer nós temos aqui airports certo então o que nós vamos dizer para ports certo vamos dizer o que para ports em airports certo nós temos aqui airports o que nós estamos a dizer para ports vamos estamos a criar uma variável porta que vai estar dentro que o que ele vai armazenar vai armazenar valores do airport airport então quando isso for acontecer já vimos que não precisamos fazer a identação ele já nos deu a opção automaticamente certo essa é a vantagem de trabalhar com editores de códigos e depois nós vamos criar a nossa variável que vai armazenar a estrutura de conexão com o socket o que nós vimos anteriormente que o que é socket certo temos o socket ponto socket fn fn e net certo estamos a falar queremos uma conexão do tipo ipv4 conseguem ver outra vantagem também de usar editores de textos para códigos de para códigos e que ele também vai explicar o que que o método ou a função ou a função ou a função ele faz então conseguimos entender aqui que ele diz socket family ele está a falar da família vai ser usado certo então isso ajuda também sempre a entendermos quando temos dificuldade de um tipo de ou não nos recordamos da funcionalidade do código ou da função ou do método que nós queremos usar ok então por isso não fiquem muito presos em usar editores de textos na qual não nos ajudam sempre a termos a termos um domínio muito mais profundo de uma determinada linguagem de programação depois que nós vamos especificar vamos especificar o tipo de transporte que eu só quero deixar quero colocar algo só para vocês verem conseguem ver da última quando eu falei sobre o stream que eu disse que era para o ipv para o tcp e depois vamos fazer algo que é muito importante porque quando um porto acontece este esta conexão com este este comando quando é executado esta estrutura quando é executado ele fica ele executa e fica a espera até a espera até que a porta responda então o que que vai acontecer se nós não 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 colocarmos um time out isto é o tempo que ele vai ficar a espera até que a porta responda ele pode o teu port scan vai levar a vida inteira sempre a tentar comunicar-se com uma porta porque ele vai tentar insistir até que receba uma resposta então é necessário nos definirmos um time out dizer de coisa espere só por tantos milissegundos certo milissegundos então isto que vai acontecer quando ele for executar ou fora se conectar a primeira porta ele vai ficar a espera deste tempo caso não tenha resposta ele vai passar para a outra porta e assim sucessivamente então depois disso vem vamos criar uma outra variável que esta variável chama-se resultado o que que nós queremos na verdade armazenar nessa variável chamada resultado se for a se recordar quando nós inicializamos a nossa conexão deixa eu chamar o nosso onde está aquele nosso código socket ou não é este este aqui então recordem-se quando nós inicializamos esta conexão ou criamos ou executamos a função conecto eu na outra aula disse método mas é uma função conecto a função conecto o que que ela faz ela leva o host e e a porta então ela recebe para iniciar para armazenar os endereços na qual a função a informação necessária para o s poder se comunicar então como nós vimos aqui temos o inet e aqui temos o stream então temos o host e temos a porta conecta então o que que acontece esta função em si a conecte ela não faz nenhuma checagem de erro isto é se deu algum erro ele reportar o erro simplesmente o que que ela faz ela tenta conectar se não conectou ela desliga desliga então nós vamos usar uma uma adição certo na função conect isto é nós vamos dizer s.connect em vez de nós usarmos o connect nós vamos usar o connect x o que que o connect x faz ela avalia se for a executar se tiver algum erro quando tentar executar ela devolve um valor se for com sucesso também devolve um valor então nós vamos nos aproveitar desse output para podermos criar o nosso o nossa para podermos para podermos exibir se a porta está aberta porque não nos interessa saber se a porta está fechada então o que que nós vamos fazer usamos os mesmos parâmetros que usamos anteriormente vamos dizer o r host vamos indicar o nosso air host ip certo e o air port temos aqui o air port oh my bad aqui não devemos indicar o air port porque porque o air port ele armazena uma lista de de valores o que que nós queremos é port então o que que nós vamos colocar aqui que ele deve armazenar port certo ou vai usar a variável port então o que que na verdade vai acontecer aqui quando esta função for executada vamos ter dois outputs se a porta vamos comentar aqui se a porta estiver aberta é igual a zero fechada fechada é igual a um então o que que nós vamos fazer nós vamos usar uma instrução if que vai analisar se este resultado for igual a zero então ele vai nos imprimir uma mensagem dizer que a porta está aberta nós estamos juntos e não precisamos das portas fechadas oh estou a ver aqui progresso progresso muito bom acredito que já tinham visto isso há muito tempo se eu disseram é esse maluco está aqui está indo para onde com esse progresso dele ok e não vamos continuar então o que é que nós vamos fazer agora nós exatamente vamos criar uma instrução e vamos dizer o que if resultado for o que for igual a zero que que ele vai fazer ele vai fazer um print nós vamos aprender mais alguns conceitos como eu disse à medida que nós vamos criando esse código eu vou ensinando outras outros outros conceitos importantes outras funcionalidades muito importantes do python o que que nós vamos fazer nós vamos exibir uma mensagem onde vai dizer porta certo e vamos colocar aqui chavetas o que que essas chavetas significam no python essas chavetas elas são usadas para o método o método formato certo o método formato o método formato o método formato o que que ele vai fazer ele vai nesta área aqui formatar de acordo a uma instrução que ele vai receber isto o que que nós queremos aqui queremos que quando esta variável porte receber um valor certo e o resultado que nós tivermos aqui for igual a zero então ele vai exibir qual é a porta que aqui e retornou esse resultado nós estamos juntos poderíamos usar o host e o porta ou qualquer coisa ou podemos vamos por que usássemos host ela viria de aparecer ip então todos os resultados de aparecer ip 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 e não teria nenhum sentido então o que que nós temos que fazer então no final do comentário nós colocamos o ponto e usamos o format dá o método formato o método formato vai fazer ele vai pedir o que que nós queremos usar como seu argumento então qual é o argumento que nós vamos usar portes tão simples quanto isso então temos aqui portes que onde armazena cada uma das portas e assim que for executado e ele for encontrar ou tiver um resultado zero ele vai dizer qual é a porta então vamos ver aqui porta aberta certo ele vai exibir essa mensagem na na tela então o que que nós vamos fazer quando ele for encontrar ah ou fora estabelecer uma conexão ou recebe ou conseguir conectar-se com aquela porta ele vai fechar simplesmente certo vamos olhar para o truway and shake o que que está acontecendo aqui na verdade se formos olhar para o truway and shake quando eu chego e digo bom dia quando me respondes que aquele eu envio eu envio eu envio eu envio o sim e depois tenho que receber o sim aqui o que que ele faz quando ele recebe o sim aqui ele vai fechar a porta então como se tivesse a perguntar é aquilo quando as crianças já viram o que que as crianças faz mamá mamá o papá papá mamá mamá o papá papá quando você responde ah ele diz nada então exatamente o que que o porto scan faz o que que ele faz procura procura quando ele recebe uma resposta ele não estabelece a conexão certo então o que que nós vamos fazer quando essa conexão for executado o estive for executado eu simplesmente vamos dizer ele para para fechar e ele vai fechar essa conexão então isso para dizer o que isso para dizer de quando tivermos um sucesso aqui certo certo e terminar ele fecha certo tanto como sabemos que se não tiver sucesso e não vamos receber o sim a knowledge então o que que nós vamos fazer vamos executar esse script para vermos o que que nós temos até agora porque o circuito já está funcionado então vamos já isso vamos navegar para o nosso diretório v20 python e vamos dar permissões de executável chmode e o que que se passa com o meu chmode 2 executável simple scan vocês poderiam executar eu vou minimizar vocês poderiam executar tanto aqui no código e o que eu queria clicar aqui quando vem a run-vip python e ela viria de executar aqui na tela vamos fazer só um teste certo pode levar um tempinho conseguem ver aqui e ele está a pedir o endereço IP então por isso que eu disse as inúmeras vantagens de trabalhar com editores de códigos como por exemplo visual studio outro é o paixar que eu conheço que tem funcionalidade semelhante então ele executa não precisa ir abrir o código visual studio codar permissão de executável ele vai executar com o user corrente se for uma atividade que requer o sudo aí é que ele vai lhe pedir para executar como como administrador então o que que eu recomendo em caso dessa situação antes de abrir o visual studio code abra o visual studio code através da terminal com a seção de aqui em ruta inicializado então vamos fechar aqui certo e vamos voltar para o nosso código ou para o nosso terminal e vamos executar o simples can vamos dar o endereço IP 192 0 64 este é o endereço IP que eu tenho a certeza que que tem todas essas portas abertes e eu vou clicar enter ele vem de instalar vamos já isso e será que mudou de porta vamos ver e vamos ver e lá vamos nós já está funcionando e lá vamos nós e o coração isso nunca vai funcionar eu disse 190 uau e hoje aí 192 188 0 64 e como foi tão rápido e tão rápido porque porque as portas foram especificadas então o que que ele estava a tentar fazer naquele outro endereço IP estava a tentar fazer um scan para ver se existia aquelas portas como também o primeiro CP estava errado eu nunca haveria de de encontrar então isto para dizer o que é que ele encontrou todas essas portas abertas mas é uma coisa que nós que pode acontecer vamos supor eu vou alterar aqui no nosso código deixa eu deixa eu por exemplo por algumas portas ou 53 por exemplo 80 80 deixa eu só adicionar essas portas e executar de novo o nosso código quero ver se vai levar o tempo ou melhor nem necessário certo vamos um minuto só vamos inicializar 192 168 0 64 foi tão rápido ok vamos só comentar esta linha aqui o que que eu quero que eu quero que eu quero que eu quero trazer com com este erro conseguem ver que aqui eu aqui ele tem um erro que diz name error aqui ele diz o que? name error airport is not defined nós temos esse erro está a dizer que a porta não foi definida isto é o que que nós poderíamos fazer se fosse algo do gênero vamos supor que nós tivéssemos a receber a porta ou as portas via teclado e o utilizador não inserisse as portas o que que haveria de acontecer? ele haveria de gerar um erro então o que que nós vamos ver no python exatamente é como fazer o tratamento de erro vamos supor que nós tivéssemos a fazer scan para um endereço onde nós colocamos o intervalo de portas e as portas tivessem levar um tempo para responder então o utilizador cancelasse o programa então logo que o utilizador cancelasse o programa ele teria um erro desta natureza onde haveria de dizer keyboard interruption e haveria de dizer que o utilizador clicou ctrl c ou fechou através da combinação de teclados o que que nós vamos fazer? eu simplesmente comentei para gerar esse erro que era para mostrar como é que podemos fazer tratamento de erros no python esperava que isto mas como as minhas portas são específicas ele não foi até onde eu queria então o que que nós vamos fazer agora? nós vamos usar uma funcionalidade chamada try catch que nos ajuda no python a eliminar problemas que nós podemos saber ou podemos conhecer que utilizadores podem cometer um deles é fechar o programa e o programa nos trazer um nos trazer um erro certo? então isto para dizer o que? isto para dizer de que quando nós executamos um port scan à medida que o utilizador possa inserir um endereço IP nós vimos até um caso vamos voltar até executar novamente agora vai ficar a lógica que eu quero vamos voltar a executar novamente 190.168.0.64 está propositado 190 conseguem ver o que que acontece aqui? o programa parou ele está a tentar executar está a tentar executar e nada mas quando o utilizador usa vamos usar o control C ao invés do control deixa eu ver aqui 190.168.0 qualquer coisa deixa eu ver o teu 0 control Z opa isso é um vício vamos ver se consigo gerar o erro que eu quero exato este erro que eu queria então o que que está a acontecer aqui? conseguem ver de que quando o user conseguem ver que quando o user executou eu sempre digo conseguem ver de que ei tomado então conseguem conseguem só perceber que nós temos aqui um key interaction então este é um erro este erro pode ser tratado como muitos demais erros também podem ser tratados depois eu vou simular um outro erro também vocês vão perceber como é que pode ser como é que pode ser tratado esse o segundo erro eu vou deixar para que vocês façam o o tratamento neste código eu só vou fazer o tratamento desse erro e vocês vão fazer o tratamento do segundo erro então o que que acontece muitas das vezes nós procuramos num bloco de código ou numa função que nós criamos tratar o máximo possível de erros que podem ser gerados com a interação do utilizador este é um erro que pode ser gerado quando o utilizador for a cancelar este este código então como é que nós podemos tratar tratamos usando a função try and catch então a ver aqui exception try and accept então o try o que que ele vai fazer nós vamos dizer a ele certo não tem nada de especial vamos selecionar todo este código clica em tab certo para criar a identação estamos a dizer o que estamos a dizer o seguinte tenta executar este código certo ele vai fazer o que se tiver algum tipo de erro ou except ele vai fazer que vai exibir uma mensagem mas esse tratamento nós poderíamos globalizar certo quer dizer except e depois fazer a impressão erro ao executar o código mas aí o erro não seria um erro que o utilizador entenderia porque que não foi executado então o que nós vamos dizer except certo aqui estamos a dizer o que ele vai executar este código se tiver algum erro por exemplo como que word interruption ele vai fazer o que ele vai imprimir uma mensagem qual é a mensagem que ele vai imprimir ele vai fazer um print ok podemos dizer aqui um print vai imprimir numa nova linha ok vai imprimir numa nova linha o que ele vai imprimir vamos dizer pra ele vamos dizer pra ele imprimir programa fechado pelo user ou pelo utilizador certo então aqui estamos a dizer que o programa é fechado pelo utilizador então aqui quando o utilizador usar o ctrl c ele vai exibir esta mensagem mas ainda não vai fechar o programa pra ele poder fechar o programa aí nós vamos usar o vamos usar a biblioteca que nós importamos que é biblioteca sys ou nós vamos dizer o que vai usar um comando de do sistema para fazer o que fazer o exit do programa porque é isso que o utilizador quer quer fazer então à medida que o programa vai gerando erros vocês vão tratando os vossos erros e quando um erro for acontecer ele fecha o programa acontece um erro ele fecha o programa acontece um erro e ele vai fechar o programa certo então isto para dizer o que para dizer para dizer que quando isso acontece nós podemos fazer o tratamento do erro vamos voltar a executar o nosso script como executamos anteriormente gerou erro 190 168 qualquer coisa ok opa 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 esta IP qual foi o IP que demorou 190 168 064 vamos voltar a clicar CTRL Z CTRL C o que ele nos disse agora programa ex meu teclado 2 acho que sou eu não é o teclado sou eu mesmo então temos aqui 190 168 0 64 vou clicar novamente C e temos aqui programa fechado pelo utilizador o user fechou o programa então aqui conseguem ver que já não temos aquele erro anormal que nós tínhamos anteriormente então em suma para podermos entender ou perceber os benefícios de programação ou coding eu não estou a dizer que vocês vão usar ou vão desenvolver cada ferramenta que vocês vão precisar usar no pen test não mas é importante vocês entenderem como é que as ferramentas são desenvolvidas para vocês poderem fazer modificações adequarem as ferramentas para aquilo que é a vossa necessidade nós vamos perceber alguns cenários quando vamos a fazer exploitation attacking alguns scripts não estão adequados para o nosso cenário atual e nós vamos ter que modificar o script para podermos ter o objetivo necessário então é essa vantagem que eu trago esta sessão de Python com alguns tópicos que eu considero importantes para darmos nossos primeiros passos com Python espero que tenham aproveitado todos esses conceitos de Python e agora nos encontramos na próxima sessão e agora nos encontramos a próxima sessão e agora nos encontramos Obrigado.